Uma coisa que está indo bem nesse período é Bitcoin, né? E ouro. O ouro passou ontem de 2 mil dólares a onça novamente, né? No livro é mencionado, o livro é de 2018, a primeira edição, a gente já mencionava Yuri Besmenov e a maioria dos defectores, né? Dos experts russos de contra-inteligência, inclusive, que desde a década de 80 deixavam muito claro que o educacionismo, o gaysismo, todas essas tendências, ambientalismo, eram, de fato, patrocinadas pela Rússia para destruir o Ocidente. E nós estamos vendo agora que a Alemanha está tendo que pagar 1 bilhão de dólares por dia, a Rússia, de gás. E por que ela está tendo que pagar? Porque ela aceitou a mentira do ambientalismo, de que era possível um país na Europa, sem vento, sem luz, se viver de energia eólica e solar. Nós estamos vendo hoje exatamente o que o professor Olavo sempre previu, que existiriam três grandes grupos mundiais, que existiriam os globalistas, o Islã e o grupo russo-chinês e que eles se degladeariam pelo poder mundial. Alguns momentos eles vão colaborar entre si e outros eles vão brigar entre si. É muito difícil a gente descobrir até que ponto esse conflito é combinado ou não. Nós sabemos que Putin é intimamente ligado ao Klaus Schwab, ele é da gangue. Nós sabemos que esse Zelensky é da gangue. Ele tem uma foto, ele pegando no pênis e o outro, como é o nome do Canadá, com a boca dois centímetros do outro, ele dizendo que ele queria ser o outro, que ele só entrou na política porque ele queria ser igual a Trudeau. Então eles são farinha do mesmo saco, eles são farinha do mesmo saco, eles são semelhantes entre si. É possível inclusive que essa guerra tenha sido uma fraude, um false flag, uma ação de inteligência para que os governos tivessem inclusive uma desculpa para medidas extraordinárias e para quando você fosse colocar sua gasolina e custasse 15 reais, não, a culpa não é minha, é a guerra. Nós tivemos que imprimir mais dinheiro, é a guerra. O seu passaporte sanitário, o seu passaporte vacinal é para a sua própria segurança. A câmera agora, a identidade única que inclusive o Bolsonaro está apoiando. As CBDCs que anteontem os Estados Unidos aprovou. O fim do dinheiro físico, a Europa já acabou com cédula de 500 euros, já tem data para acabar com a de 200, com a de 100. Alguns países da Europa, se você for pego com 2 mil euros, 3 mil euros na mão, você vai preso. Ter dinheiro na mão vai ser crime, vai ser proibido, você quer controle total, absoluto de todas as transações. E isso é justificado pela guerra. Algumas pessoas acreditam que a guerra é a nova variante, é a nova fraude que vai justificar mais inflação e mais medidas extraordinárias de retirada de liberdade. E como o mundo está tomando o ouro e está tomando o dólar da Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, o seu ouro, o seu dólar e o título de sua propriedade também fica claro que não valem nada. O seu imóvel, você não é proprietário pleno. A propriedade, pela definição de propriedade, do próprio Código Civil e de todos os códigos que já foram feitos na lei natural, a propriedade é a expressão plena de todos os direitos sobre a coisa. Se você paga para continuar tendo aquela coisa, você paga IPTU, você paga TR, então você não é proprietário pleno. Você tem que pagar um valor que não é determinado por você para você continuar usando imóvel. Na verdade, o proprietário é soberano, você é apenas um locatário. Então, fica isso muito claro. A Rússia, a conta bancária da Rússia foi expropriada, sem previsão legal, ele não violou nenhuma lei contratual. Inclusive, é importante que se diga que a lei entre os países é a lei libertária, ela é contratual. Não existe nenhuma lei positiva entre os países. A lei entre os países é a lei contratual. E nesse caso, houve uma violação contratual dos países que violaram a Rússia. E se a Rússia, que tem 10 mil bombas atômicas, mesmo que só 6 mil sejam ativas, não tem nenhuma garantia de que o depósito dela no banco continua valendo amanhã, que tipo de garantia você vai ter? Você tem quantas bombas atômicas? A única propriedade absoluta no mundo atual é o Bitcoin. Se você tiver a senha dentro de sua cabeça, que não está em lugar nenhum, e você for boca dura mesmo, se aguentar a furadeira no joelho, ser torturado, porrada, é a única propriedade que você pode levar para você para o caixão, se você quiser. Inclusive, ela é tão sua, que é a única propriedade que nem te matando não é possível te roubar. E você pode dar a quem você quiser, você pode ficar preso 10 anos, você memorizando a senha, você sai de lá, em qualquer caixa eletrônica ou qualquer computador que você acesse, você consegue acessar a sua riqueza plenamente. Existem infinitas criptomoedas. Você pode criar uma criptomoeda gratuitamente em sua casa. Só que a maioria dessas criptomoedas são golpes. Do mesmo jeito que existiram vários profetas, apenas um foi concebido sem pecado, não é isso? Tiveram vários profetas, mas apenas o Bitcoin foi concebido sem pecado. Para um sistema ter as motivações corretas, é necessário que não tenha dono. Toda corrupção, em todas as instituições, ela vem da dissociação de capital e controle. Quando alguém controla uma coisa que não é dela, ele vai escalifar, não é isso? O governo é o ápice da corrupção, porque o cara, além de não ser dono, ele sabe que não está em controle daqui a quatro anos. Então, ele tem que escalifar, ele tem que escalifar rápido, não é isso? Uma empresa que o cara rouba o minoritário, ele pode roubar o minoritário devagarzinho, porque ele vai levar 20, 30 anos roubando o minoritário, não é isso? Inclusive, minha tese de mestrado, de doutorado e tal, do programa que eu fiz na Europa, foi demonstrar, tipo, com números, como mercados imobiliários com países como o Brasil não são sustentáveis, né? Porque o Brasil é um país que tem dinheiro subsidiado. Se existe dinheiro subsidiado e as pessoas que têm sucesso são aquelas que têm acesso ao governo, como é que alguém abre capital? É porque ele não tem acesso ao governo ou porque aquilo rende menos do que o subsidiado, que já é menos do que o juro do mercado? Ou o cara vai se aproveitar da ilegalidade do país da impunidade para roubar o minoritário, em ambos os casos. A única motivação, em tese, de alguém abrir capital é se aproveitar, dar golpe no otário que vai ser o investidor minoritário, né? O mercado é o ambiente de paciente tirar dinheiro do apressado, o insider tirar dinheiro do outsider, né? E o profissional tirar dinheiro do amador, né? Mas voltando à sua pergunta da Amanda. Amanda, o Bitcoin é tão único quanto o Jesus Cristo de Nazaré. O Bitcoin é a coisa mais conservadora que existiu nesse mundo desde Jesus. e ele vai trazer de volta os valores que foram perdidos. Hoje em dia, a maioria das pessoas não poupam porque não vale a pena poupar. A inflação não é o aumento da gasolina ou a inflação é o aumento da base monetária. Se você achar que inflação é o aumento de preços, você está renunciando por década a 20, 30% de sua riqueza, que é a senhoragem, que é a remuneração do governo pelo monopólio da emissão da moeda. Quantos ternos, quantos sapatos o seu bisavô tinha? Ninguém tinha 10 sapatos há 100 anos atrás. Ninguém. O cara não tinha 10 sapatos na vida. Se você apenas atualizasse o seu consumo durante 50 anos, você seria um miserável sem celular, você seria um miserável sem computador, você seria um miserável que tem um rádio em casa que não tem televisão. O padrão de vida das pessoas tem que crescer com a tecnologia. O preço das coisas tem que diminuir. O preço das coisas diminuiu? Não diminuiu. Por quê? Porque a parte da emissão da base monetária comeu esse ganho. E o nome disso é senhoragem. É por isso que quando você for fazer um investimento, você não tem que considerar IGPDI, IGPM, não sei o quê. Isso é um fraude. Isso é tudo fraude. Isso é tudo fraude. Isso não representa a sua perda. A correção correta quando você vai no investimento é ver a aumenta a base monetária, M1, M2, M3. E quanto é que vem aumentando? O do dólar vem triplicando, vem dobrando pelo menos a cada gestão. Obama dobrou uma vez, Obama dobrou duas vezes, o Trump dobrou e agora o pedófilo vai mais que dobrar, não é isso? Então, tipo assim, se você não dobrar seus dólares a cada quatro anos, você está perdendo dinheiro. Real, imagine, né? Tipo assim, é como a gente estava conversando aqui, porque o Arun botou perfeitamente. Está tendo guerra, o que o cara faz? Vai buscar segurança. Por isso que o ouro bombou. Agora o ouro também bombou, porque os países que sofreram embargos semelhantes passaram a fazer comércio com ouro. Como o Irã. O Irã, porra, teve uma época aqui que tinha voo diário de ouro físico. A Venezuela viveu de ouro físico durante três anos. O ouro chegou a valer. A gente documenta isso no livro, que o ouro chegou a valer um terço na Venezuela do que valia fora. Se você conseguisse ir lá e tirar, agora vai tirar o ouro de lá. Você consegue tirar o ouro da Venezuela? O Bitcoin você memoriza e cai fora e leva seu Bitcoin. Se o Brasil colapsar, você consegue tirar o ouro do Brasil pelo aeroporto? Você vai tirar como do ouro do Brasil? Você vai enterrar, como muitas pessoas enterraram em Angola e em Moçambique, que só pode voltar 20 anos depois para pegar, não é isso? É isso. A Venezuela, nos últimos 18 meses, dobrou a economia, eles dobraram a produção de petróleo. Por quê? Porque antigamente prendia o cara que tinha dólar, agora eles dolarizaram, liberou geral. Só apenas por deixar o cara ter acesso a uma reserva de valor superior. A economia do país dobrou em 12 meses. Quando as pessoas tiverem livre acesso ao Bitcoin, as motivações vão mudar. A motivação de consumir, a motivação de trabalhar mais, a motivação de você ter comportamentos cooperativos. Então, respondendo a pergunta, não, não existe nenhuma outra criptomoeda. Não existe outra criptomoeda. As outras criptomoedas, elas não são seguras, não são investimentos, são experimentos. A única criptomoeda que é de fato um investimento que pode ser considerado uma reserva de valor é o Bitcoin. E mesmo esse pode dar errado. O Bitcoin não é garantido de dar certo. A questão é que se o Bitcoin der errado, você nunca mais vai ter nenhuma propriedade. Porque para proibir o Bitcoin, você precisa proibir discurso. E se você não puder falar, se você não puder ter acesso à internet e se comunicar, você não pode mais nada. O Bitcoin pode ser transmitido por rádio, por telefone, por e-mail. Para proibir o Bitcoin, você tem que proibir todos os meios de comunicação. E sem comunicação, você não vai ter nem liberdade à propriedade. O professor Alavi fala sempre que nunca um rei da Idade Média, por exemplo, não teria o poder que o Stalin chegou a ter. A Semi Neto. A Semi Neto impede você de entrar no elevador do seu prédio sem máscara. A Semi Neto tem mais poder sobre a sua vida do que um rei medieval. A Semi Neto não, agora é Bruno. É o espantalho qualquer que botou lá. Sim. Que nem a mulher do cara, não obedece o cara de vacinação, não vacinou nem as filhas. Sim. Continuando aqui. Só para fechar essa citação. Então é um livro que já nasceu clássico, é um livro muito profundo. A lista bibliográfica, os livros que o professor cita, os autores, só pela lista bibliográfica já vale a leitura. É um livro fantástico. Então assim, para a gente entender o momento que o mundo está vivendo hoje. Com certeza. Essa leitura também. Tem a trilogia do Olavo. Essa afirmação de que esse é o livro mais importante é meio controversa, mas eu estou com ele. Palavras do próprio Olavo. Não, mas tem alguns que dizem que não é, que são outros da trilogia. Eu concordo. Inclusive, na economia, existe uma confirmação com dados na econometria que se chama Lei de Wagner. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que na economia, tudo que o professor Olavo previu, ela é comprovada com dados também. Embora ele não utilize lá, ele utiliza a sua argumentação. Hoje aconteceu uma coisa interessante em relação ao Bitcoin, que o primeiro presidente de país foi eleito através e devido ao Bitcoin na Coreia do Sul. A última eleição na Coreia do Sul teve fraudes eleitorais em urna eletrônica pior do que aqui. Inclusive, com intervenção de China, quem denunciava era morrer, era preso. Um negócio três vezes pior do que o STF aqui. E começou a ter uma competição, porque a penetração do Bitcoin na Coreia do Sul é gigantesca. É uma sociedade que não existe cartão de crédito. Você não consegue usar cartão de crédito lá. Essa nova geração nunca teve cartão de crédito. Eles têm tudo no aplicativo do celular. Eles são outra geração de penetração tecnológica. E os candidatos começaram a competir de quem prometia uma maior isenção. O cara que ganhou agora prometeu aumentar em 22 vezes a isenção para 40 e tantos mil dólares para você poder realizar sem pagar nenhum imposto, liberar geral a ICO e tal. E esse foi do partido de direita, que foi roubado da outra vez. O cara ganhou agora com a diferença, como é que o americano chama? Over a cunt hair. O cara ganhou por um triz, por um fio de cabelo. O cara ganhou a eleição por um fio de cabelo, porque ele se submeteu, se abaixando mais baixo aos bitcoiners do que o outro que tinha prometido só 10 vezes aumento de isenção. E tem uma outra notícia relevante em relação a produto de investimento, que está para sair agora um título soberano do governo de El Salvador. O governo de El Salvador vai lançar agora, eles prometem entre dia 15 e 20 sair a oferta pública, um título de governo que você não precisa se preocupar com a questão técnica, com a custódia do bitcoin e que você não tem downside. Se o bitcoin cair, ele te paga por ano 6,5% ao ano em dólar líquido, limpo. Inclusive, se você quiser desassociar com o seu nome, você bota uma oletezinha da Liquid e vai cair em stable dólar no seu celular, não passa nem banco. E se o bitcoin subir, ele lhe garante metade da valorização do bitcoin. Se o bitcoin triplicar, você dobra o dinheiro em dólar. Se o bitcoin cair, você recebe 6,5% em dólar durante 10 anos. Inclusive, esse título, se você comprar mais de 100 mil dólares, você recebe automaticamente o visto de residência no país. Então, se der um colapso societal aqui, você já tem um plano B. Tem muita gente que inclusive vai adquirir esse título para onde fugir. Hoje em dia, muitos bitcoins estão indo para Portugal, tem vários países que estão abrindo as pernas. Agora, esse aí chegou a um ponto de botar o bitcoin como moeda oficial do país. Hoje, bitcoin é moeda oficial de país do El Salvador. E a expectativa da comunidade é que quando sair esse título, muitos outros países sigam esse caminho e chegam para a FMI, chegam para o SWIFT, chegam para o sistema monetário, bancário, internacional e dê o FACAF e diga, meu, não preciso mais de você. Eu consigo dinheiro muito mais barato apenas renunciando a parte de meu poder. Eu vou dar cidadania, eu vou dar isenções fiscais. Só que aí que está. Você, eu não sei se essa expressão é grosseira para dizer aqui, depois da cabecinha não tem mais jeito. A cobra não tem ombro, não é isso? A cobra não tem ombro, entrou a cabecinha e já foi, meu irmão. O cara começar a ceder poder por dinheiro, a gente vai querer títulos nobiliárquicos, imunidade criminal e vai ter uma hora que o cara vai ter que vender terra soberana e na hora que você for o rei da sua casa, você vai ter que ser tratado como Estado porque você é um ente soberano e aí o libertarianismo acontece. Aí o mundo vai viver através de leis privadas. Eu acredito que quem tiver bitcoins inteiros dentro de 5, 10 anos vai ter coleção de passaporte e dentro de 20, 30 anos vai ser soberano. E quem não tiver nesse movimento, quem ignorar o bitcoin nos próximos anos, vai acontecer o que o Isaac Asimov previa no Digital Divide. O Isaac Asimov é um gênio, o cara que inclusive concebeu várias coisas que existem hoje, ele concluía, ele não sabia o que era a tecnologia, mas que havia uma tecnologia que quem não adotasse imediatamente na geração seguinte ia ser miserável indefinidamente. Eu acredito que o bitcoin é isso, que as pessoas que adotarem nessa geração, os filhos e netos delas vão ser a alta nobreza do mundo. E não é uma oportunidade de uma geração, é a oportunidade da história da humanidade. A questão é que o cara tem que estudar isso, tem que estudar. Você não tem como entrar em um... Você é early adopter de mercado nenhum sem entender do que isso está se tratando. Você não tem que estudar isso, tem que estudar isso, tem que estudar isso, tem que estudar isso. Então...